Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Querida Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Querida Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Um abraço aí pra galera aí Que assistiu meu canal aí Pedi pra vocês que assistem o canal E assistem meus vídeos aí Tá deixando o like Deixa o like aí Se inscreve Se não for inscrito, se inscreve Assina o vídeo sem níveis Mas tudo bem, se eu postar aqui Se eu já vou deixar tudo lá E assista o TG, postou o vídeo Curte, comenta e compartilhe Opa O do Pacheco é o lugar pra Pegar grau, tá? Grau, pegar marcha E é isso aí Tem que ter cuidado aí Porque eu tô aqui, sabe? Muito bem Aí corre o dia da merda, né? Fazer concurso É 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 Galera, quem tiver ideia aí Galera Não quer que eu faça algum desafio Faça alguma coisa Só que eu não sei que eu falar Que o Gordinho da TV faz na hora Vocês falaram, o Gordinho obedeceu Não é não, Reinaldo? Não é não, tá tudo Se não, tu pagou o cinema pra nós Aí Ó Vamos botando aí Que moto é essa Que combera Caras aqui no holandês O negócio é diferente Entrou na opicina Vai sair sorridente Aumenta a cilindrada Joga um pistão Sai para a rua Pra bater no cerveção Quatro milímetros Cara, dete-se Olha que transinha aí, Reinaldo Ó Que transinha O Fernando comprou a moto Já vendeu, aí Entendi não, aí Dizendo que a próxima Só compra que fosse a XJ Pode querer mais Não vem aqui, não tem Vou te deixar pra trás No Superman Titã Trezentos e cinquenta Se de entrada Ensinando os outros A ter vergonha na cara Onde até As bikes é fuçada Aqui Nós mexe Até nas pedalada Tudo que você Só ainda é conta de Que lenta Então nós de boa Aqui na Rondon Aí pra ficar ali No final A gente tá Pegando racha Na Rondon Tudinho Aí a vida louca Só que nem sempre Eu não É moto original Então Bizinha aqui Muito do céu Só é louco Tipo Nunca vi bizinha Pra andar igual aquela Tá bom Bom Abre aí Essa porra agora O que é que o cara falou? Ó Tô pegando nada Nem eu Ó Tô mesmo Tô perdosinho Aí Não vai ficar em vão Né não O vídeo Galera Não dá pra ir pra lá Pelo menos não Mas faz aqui Mas é dois menos Galera 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 Semana que vai ter mais Vamos nessa semana Pensar pra vocês Pensar não Eu tenho que postar Né Talvez Vou levar o assunto De novo Vamos ver se Grava um vídeo Com o nosso parceiro Nicaria 150 Lá Vamos lá Fazer umas paradas lá Quero ver se tá Falei na motocla Vem lá Motocla Fazer um vídeo Se não for inscrito No meu canal Inscreve aí Comenta Compartilha Já Fazer cachorro Vem E Entra aí Galera Eita Por onde Já virei Então tá galera Um abraço aí Tchau 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 Tchau